VENTO NO CANAVIAL O vento agitou o canavial, fazendo-o oscilar sem coração. Era tanto o alerido no caniçal, sendo sacudido de modo anal, curvando-se até beijar o chão. Os pássaros que ali pernoitavam eram balançados de modo agreste. Os ramos que se vergavam, a passarada embalavam, deixando a frescura em sua veste. Depois de acalmar a ventania, o canavial se ergueu então. Saudou o despontar de um novo dia, manifestou profunda valentia, terminou o dia com gratidão. Legenda por Sônia Ruberti